Música Um pouco mais da cultura da Serra Gaúcha pode ser conhecida em Porto Alegre durante a exposição Queijo Artesanal Serrano, Identidade Cultural nos Campos de Cima da Serra que vai até o próximo domingo, 26 de agosto, no Espaço Cultural Correios no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul Vim para Porto Alegre para montar a exposição Etnos Face da Diversidade no Santander Cultural Veio uma equipe grande de São Paulo para fazer essa montagem e no hotel uma das minhas companheiras de equipe falou muito do queijo ficou comentando do queijo, que ela estava comendo, falou que achou uma delícia Eu falei, mas você não compra um chimarrão para levar para São Paulo? Ela falou, não, eu gostei do queijo E aí um dia vindo trabalhar eu vi do lado de fora o chamado, o banheiro com uma foto bonita e escrito queijo, eu falei, pronto, você tinha que ter vindo nessa exposição e ela já tinha ido embora Aí eu falei, eu vou lá por ti Queria saber um pouco mais dessa história, dessa trajetória no Rio Grande do Sul que eu não sabia que era tão importante o queijo no Rio Grande do Sul quanto poderia ser em outros lugares na Europa, enfim A exposição conta com uma amostra fotográfica de 45 imagens que fazem parte do livro de mesmo nome e autoria da médica veterinária da URCS Sayonara Araújo Wagner dos extensionistas da Imater, Jaime Eduardo Ries e João Carlos da Luz e do fotógrafo da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Fernando Dias Então nós selecionamos algumas fotos do livro e colocamos na exposição O livro, ele é composto por quatro momentos, que é a paisagem, a história, as pessoas e o queijo As pessoas são importantíssimas A paisagem e aquele território também é muito importante tanto para essas pessoas como também para toda a questão do terroir, do queijo do sabor, da peculiaridade desse queijo que é produzido neste espaço, nesse território com essa temperatura, com essa disposição de pastagem que dá esse sabor característico, além dele ser um queijo também produzido com leite cru Ele é feito de leite de vaca de corte, tá? Então essas vacas, elas são ordenhadas pela manhã Posterior à ordenha, esses animais são largados no pasto com os terneiros porque a prioridade é a produção, é a cria e recria de animal de corte e não o leite embora ele seja hoje uma importante fonte de renda para essas pessoas O projeto que eu comecei a fotografar, ele levou três anos aproximadamente E essas fotos foram surgindo do conhecimento das pessoas que estavam lá Algumas me levaram a alguns lugares que eu desconhecia Nossos objetivos é exatamente despertar essa parte do turismo Porque o turismo faz a roda andar Se as pessoas vierem conhecer, elas vão andar e vão pegar os seus carros Vão parar em hotéis, vão comer em restaurantes, vão comprar outros produtos E consequentemente vão comprar o queijo serrano Então isso é o grande objetivo também Fazer com que as pessoas se desloquem para essa região Que muitas pessoas que eu converso não conhecem isso E é um dos lugares mais lindos que nós temos no nosso estado Então eu diria que tudo é importante, né? Principalmente os produtores, né? Que são o nosso maior bem, né? A visitação está aberta de terça a domingo Das 10 da manhã às 6 da tarde As mulheres sempre atuaram no campo Mas nas últimas décadas conseguiram conquistar mais espaço na agricultura familiar Nossa equipe foi até Guaíba conhecer uma propriedade com foco na produção de ovos E administrada por uma agricultora Confira As mulheres já comandam diversas áreas Isso não é novidade De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio Uma em cada três propriedades rurais tem mulheres no comando Elas atuam como administradoras E além disso estão preparadas para qualquer atividade no campo Aqui na localidade Matias do município de Guaíba Uma produtora tem sido destaque no quesito da participação da mulher no campo O início nós não sabíamos direito o que a gente queria fazer Aí fomos procurar em Mater E através da Cora ela nos deu a sugestão De investirmos em galinhas poedeiras Porque existia na época uma lacuna de ovos caipiras na feira do produtor de Guaíba E aí nós começamos Primeira leva nós pegamos cinquenta pintinhos de um dia E começamos a criar e ter resultados Aí depois fomos aumentando para cento e cinquenta, duzentos e cinquenta Agora nós estamos com quinhentas aves Tudo de postura E a nossa produção toda a gente coloca na feira do produtor de Guaíba Quando ela foi nos procurar A primeira coisa a gente veio fazer um diagnóstico da propriedade A gente viu que era uma propriedade pequena Que não poderia trabalhar com animais de grande porte Nós vimos que tinha um nicho para a produção de ovos Muito interessante Nós temos as feiras do produtor Onde não tinha quem colocasse ovos para comercializar Então a gente foi conversando com eles Quando eu cheguei na propriedade Tinha uma miscelânea de bichos sendo trabalhados, produzidos aqui Mas a lucratividade a gente via que não estava sendo legal Então eu fiz uma proposta para a Simone Para a gente começar com as galinhas poedeiras em Brapa 51 Num projeto, vamos dizer, inicial com cinquenta aves Para ver se a partir dali ela tinha interesse e gostaria de trabalhar realmente com aves Aí ela foi gostando Então dali para frente a gente aumentou a produção De cinquenta a gente passou para cento cinquenta E começamos a organizar numa produção de escala Quando as galinhas já estavam começando a ficar velhas de produção A gente entrava com um novo lote para ser substituído E o mercado começou a ser muito bom Ela vendia todos os ovos na feira Como até hoje vende Falta ovos para ser comercializados Então a gente viu que realmente é válido, era importante É uma área que ela estava gostando E foi onde a gente começou a incentivar mesmo a produção A nossa produção é uma produção semi-extensiva É de base ecológica Elas ficam pela parte da manhã no galinheiro Soltas assim, mas dentro do galinheiro E à tarde a gente solta que elas pastam pelo pátio todo Dá mais ou menos em média umas vinte e cinco dúzias de ovos por dia Ela também tem as galinhas pescoço pelado e as carijó Que é uma criação separada Mas isso é porque ela gosta Porque o foco da propriedade hoje é a produção de ovos Então é uma linhagem menor A galinha Embrapa 51 come menos É uma linhagem menor E produz ovos Ela é específica para a produção de ovos Com apenas seis anos de mudança da zona urbana para a zona rural Simone fala que conquistou o espaço que sempre foi dela Me encontrei nesse meio Estou muito satisfeita com a propriedade rural E com o produto que eu escolhi para trabalhar Eu me sinto respeitada Meus colegas me respeitam na feira Como mulher e como produtora rural E eu gosto muito do que eu faço Eu me realizo aqui Gosto muito dessa lida Não fica só restrita dentro de casa Trato dos bichos, cuido das galinhas Recolho os ovos, limpo Levo para a feira para vender Sou eu mesmo que levo Sou eu que vendo os ovos Os clientes que me conhecem E que conhecem Que eu já estou lá na feira Já faz quatro anos E os clientes Eles têm bastante confiança Porque sabem o produto que estão comprando Sabem que é um produto fresco É um produto novo E eu acho assim Que hoje em dia a mulher Está ocupando o lugar Que sempre foi dela Que ela nunca soube Então a gente tem que abraçar tudo Porque não pode ficar dependendo Só do homem O homem é importante também Na lida do campo Mas a mulher também tem seu valor E muito valor Porque além de tudo que a gente faz Ainda tem as tarefas da casa Como a alimentação As roupas Cuidar da casa Enfim, de tudo Isso aí eu acho que Eu me sinto respeitada Me sinto até assim Lisonjeada, sabe? Como as pessoas até te tratam Eu falo para todo mundo Que eu sou produtora de ovos Ela faz parte do programa de gestão Hoje ela é a nossa unidade de referência Uma das nossas unidades de referência Onde a Simone tem toda a contabilidade dela Organizada Todos os custos de gastos Que ela tem dentro da propriedade E a lucratividade Hoje ela consegue ver exatamente O que ela está tendo de lucro Em cima da gestão A gente tem planilhas De acompanhamento Onde são preenchidas Então o que ela gasta De ração O que ela gasta Total de alimentação Com as aves O gasto com a compra Dos pintos Do medicamento Tudo isso Ela tem nessa planilha E mostrar Que é viável Que a produção Hoje de avicultura É viável dentro da propriedade Também dentro do programa de gestão Estão calculados O que ela tem De bovinos O que ela come De batata doce E aipim Tudo o que ela consome Da propriedade Para o próprio alimento Que vai ver Que lá no final Esses valores Não estão sendo gastos Para comprar alimento E sim Se tornam autossustentáveis Dentro da propriedade E eu tenho também O projeto da FEAPER Que foi implantado O ano passado Sobre as frutíferas Que eu tenho uma área Só de frutíferas Que o ano que vem Elas já vão começar A frutificar E aí vai ter mais uma renda Com o apoio da EMATER E também da prefeitura municipal Simone pensa nas próximas realizações Com a produção dos ovos Os planos para o futuro São fazer a nossa água indústria De ovos Com a implantação do SIM Da prefeitura de Guaíba Já encaminhamos a documentação Para ficarmos regularizados No mercado E o projeto é esse É crescer Ter mais aves E produzir mais Que daí a gente vai poder Colocar os nossos ovos No PNAE E na alimentação escolar também Eles estando inspecionados A gente pode colocar Nesse novo mercado Vai ter um novo mercado para nós Bom, o sistema de inspeção municipal Ele acaba por agregar valor No produto final Visto que vai ser um produto inspecionado E liberando o produtor Para vender tanto em mercados Feiras E merenda escolar Dentro do município de Guaíba A gente já está organizando Já organizou toda a papelada Já foi feita uma planta Para a instalação da agroindústria E também junto com a Secretaria Da Agricultura e do Meio Ambiente Este ano A gente fez uma força tarefa Para o sistema de inspeção municipal Ser legalizado Ser regulamentado E estar aí para regularizar As agroindústrias em Guaíba Com apoio sempre da Imater Que sempre está nos ajudando Até o projeto lá das frutíferas Também foi eles que fizeram A Cora sempre dá bastante assistência Para nós Em relação às galinhas também Quando a gente tem algum problema Quando tem alguma coisa Ela sempre nos auxilia E a gente nunca fica desamparado Quando a gente vê Que vai acontecer um problema A gente já procura eles E não deixa acontecer É um tratamento mais preventivo Simone celebra a sua escolha De viver em uma propriedade rural Não troco por nada da cidade Por nada E adoro também trabalhar na feira É uma coisa assim que me atrai Essa vida aqui fora assim Não tem parque Não tem Ok E na Seasa de Porto Alegre As maiores elevações de preços Foram verificadas no quilo do morango Comercializado a 18 reais Com aumento de 38,46% Em baixa está o molho de espinafre Vendido a 1 real Com queda de 20% E no pé de alface Comercializado a 67 centavos Com queda de 19,28% E também no molho da couve Vendido a 67 centavos Com baixa de 19,28% No próximo bloco Tem a receita da semana Vamos conferir como se faz O famoso quindão Aguardem! Música 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 Música